Hoje, pelo Código Civil, é necessária autorização prévia do biografado. O projeto do deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, dispensa essa etapa. O argumento é de que a autorização viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição. A iniciativa despertou polêmica porque artistas de peso da MPB, como Roberto Carlos, Chico Buarque e Caetano Veloso, se declararam contrários à obra. O senador Ricardo Ferraço, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deu parecer favorável. Ele, inclusive, retirou um dispositivo do texto que veio da Câmara, eliminando a possibilidade que o texto dava a possibilidade de o ofendido requerer no juizado especial a retirada de um trecho que não lhe agradasse em edições futuras da obra. Se a proposta for aprovada, seguirá para o plenário.